Música Desde fulano maio to agora folinsa sa necessidade básica iha mercado sae hodihalo público preocupa tambala iha bit ato sosa mai be comisario autoridade aduanero alfandega hateten folin foos ne be continua sae iha mercado ne desconfia vendedor siramak manipula folin tamba tasa importasau normal Kona bafos, kona fos presu idaneve maka tasa importasau 2.5% ne manteng i husi peritunan idane ita halo alfandega hatetu pontevista alfandega zane ba ia fos saka idane ne fos kilu idane se tatuha karo breakdown da un be o custus ne be be kilo ca nai can 2.5 , sae 2.5 ne ne a percentasen ne 0,005% 5 centimes por quilo imagina u sinese e da vez es be be karo inda nia sa maximo 3,2 dolar, 3 dolar in la bel dívida ne Mas agora, não há especulação do mercado, não há especulação do vendedor, não há o que aumenta a taxa. Talvez não há razão e não há especulação da taxa. Agora, para controlar o mercado, não há serviço muito forte, estamos no mercado, não há competência não há competência, não há competência para ajudar o controle do MTC para ajudar o instante, estirando o preço e o mercado. José Fátima Abilho, que é a parte competente, toma atenção na questão do sério, também foi o impacto do povo que exeram. Não há nada, o comércio não tem controle, o comércio não tem controle, mas o comércio não há nada, o comércio não tem controle, mas o comércio não tem controle, mas o Parlamento aprova. Agora, o comércio não tem controle, mas o comércio não tem controle. Antes, a comunidade informa que o supermercado Sireia Capital foi 100 quilograma Rua 0,05, antes nem, o Fólin do Larça Nulo resina Rua 0,055 nulo, saiba do Larça Nulo resina Rua 0,055. São 1,055 nulo, todo o Larça Nulo resina, enquanto foi o seu quilograma todo nulo, antes nem, o Fólin do Larça Nulo resina, agora, saiba do Larça Nulo resina. Le Poulin de Carvalho, Marito da Costa, Jemen. Amém.